Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, muito boa tarde, caros colegas. Bom, este é um assunto que já foi aqui de veras discutido, já foi por demais analisado, já se realizaram diversas discussões em sede de comissão acerca da questão do INSA e portanto estamos aqui mais uma vez a repisar um assunto que foi, na nossa opinião, bastante discutido, o que não invalida que não possa haver alguma pertinência em tentarmos obter mais alguns esclarecimentos passados estes meses e que não reconheçamos também algum mérito às iniciativas aqui do Bloco de Esquerda e do PCP. Em todo caso Sr. Ministro, aquilo que nos motiva é um bocadinho aquilo que, e se eu continuar a dizer isto muitas vezes, alguma coisa não está bem, mas aquilo que nos motiva desta vez também é um bocadinho aquilo que vai ao encontro das preocupações do Bloco de Esquerda e do PCP, ou seja, há notícias. E cito uma, por exemplo, de 28 de 4 de 2017, Jornal Público, que dá conta que o INSA poderia estar numa fase de pré-integração na Universidade de Lisboa e que isso estaria a ser preparado quase em segredo. Prontamente o Sr. Ministro da Saúde veio esclarecer que a natureza pública do INSA nunca seria posta em causa, nomeadamente como até um laboratório de referência no âmbito da saúde pública, evidentemente como integração na Universidade de Nova Lisboa não nos retiraria esse âmbito público e, portanto, consideramos nós na altura que foram declarações um pouco vagas, como é evidente, mas depois existem de facto aqui dados que são um pouco mais preocupantes e que já foram referidos e que eu volto a repetir. Uma prende-se com aquilo que foram as declarações do Sr. Reitor da Universidade de Nova Lisboa, aqui em sede de Comissão de Saúde, e que deu conta também da existência desse grupo mais informal e que terá evidentemente preparado um tal draft a sugerir ao Governo para a integração do INSA na Universidade de Nova Lisboa e na Universidade do Porto com a sua unidade orgânica a Norte. Houve também um conjunto de preocupações que o Bloco de Esquerda e o PCP levantaram, nomeadamente que dizem respeito a uma eventual privatização do INSA e que, no nosso entender, julgo que o Governo também nunca teria ponderado tal coisa, mas depois existem aqui declarações que conferem a todo este processo uma certa gravidade que importa esclarecer. Uma delas é, desde logo, as declarações preferidas pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que diz que, e passo a citar, o problema do INSA foi a gota de água que provocou a saída das organizações médicas da Comissão de Reforma da Saúde. E diz também que sabiam que o Diretor-Geral da Saúde estaria a negociar, em nome do Governo, uma integração do Instituto Nacional de Saúde com a Universidade de Nova Lisboa e com a Universidade do Porto. Foi também dito pelo Sr. Presidente do INSA que a intenção clara da Universidade de Nova Lisboa seria essa integração, mas que o INSA a rejeitaria à partida. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que lhe coloco, aquilo que já foi aqui perguntado, é se efetivamente o Governo ponderou ou não essa integração, se houve ou não um tal grupo informal que estudou e que preparou essa integração e, portanto, perceber aquilo que foi todo este processo, que, no fundo, poderia ter afetado a credibilidade e o bom trabalho que o INSA tem levado a cabo pela saúde pública. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora à...